Ela gosta dos tria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Roda cultural, batalha do tanque O belé perdeu o dente, mordendo a bola de skunk Você tá ligado irmão, eu vou improvisando Bagulho é muito doido, agora eu tô te batando Meu mano, tu é um sequela Tem uma arma na sua camisa, mas você é a pôvora dela Você tá emberendo mano, a rima é refigora Você é a pôvora, e hoje tu vai embora Some, igual areia pelo vento Meu mano, você tá ligado, eu vou rimando no talento Você tá ligado, eu rimo no talento Pode até cruzar 500 relógios, porque você é perda de tempo Você tá entendendo meu mano, por isso que eu sigo improvisando Agora moleque, você sabe, na rima você tá progando Mano, mano, puta que pariu, você dá a questiona Até agora eu questiono, como que seu dente sumiu? Bagulho é doido, é o cabelo de pudo Pra pesquisar seu dente, você não acha nem no GPS do Google Tô precisando fugir, me encontrar E doido do meu lado, não me deixa respirar Que papo tem? Não dá pra entender E é por isso eu vou chegando no VRGP No VRGP, no VRGP Aí, calma, calma, silêncio Tô me questionando porque tu não tirou meu oxigênio Sabe por quê? Vou te explicar Eu vou chegando, mando pra poder te esculachar Aí, neguinho, eu mando o meu improvisado Quem tá com calor, joga a mão pro ar, ele é ar-condicionado Então se liga na sessão O calor vai acabar que eu tô chegando, tranquilão Aí, se liga em mim, ideia louca Eu vou chegando, vou gastando agora que não dá ideia pouca Sabe por quê? Eu gosto à toa Tá tipo uma lagoa, mas que se foda Sabe por quê? Eu mando olha só no sapatinho No meu carnaval e já tá de vestidinho Não se engana Tá de vestido porque isso aqui não é baile da piranha Bloco da piranha, mas você se assanha Morde a bagana Perdi o dente Saiu correndo Nem entendi Aí, eu voltei no beat e compreendi Além do tempo, eu compreendo E é por isso eu vou rimando aqui no talento Aí, menor, deixa eu te explicar Não tenho nem ideia pra constar, então deixa eu só rimar Sabe por quê? Eu tô tranquilão, chapadão Mantendo a percepção com o microfone na minha mão Fazendo só o freestyle natural, normal Porque eu tô chapadão de natural Mas sem caô, sem caô Acho que eu dropei um doce feio O raddog me paralisou Não consigo fazer mais nada, sai pra lá e pra cá Pra você ver como é que tu consegue atrapalhar Botou a mão pra trás, oculto o clima Avança o nariz que você ganha dez corridas Tá calor pra caralho Vão ligar o ar-condicionado, né? Porque o bagulho é sim Vamos ligar o ar-condicionado, não me estressa Aproveita e vamos jogar dominó Tá faltando piensa? Caralho, o que que tá acontecendo? Meu mano, cê sabe? Agora eu tô te dizendo O bagulho é muito sério Falou de bloco da rapiranha Meu mano, agora que você se assanha É bloco da rapiranha Eu não me iludo Se fosse bloco da rapiranha Tu tava dando pra todo mundo Porra E ninguém tá falando nada Meu mano, eu vou fazendo agora A rima na improvisada Bagulho é muito doido Eu rimo na moral Esse é o MC Pelé Perdeu o dente chupando pau Bagulho na moral Cê vai voltar de ré Meu mano Eu tá ligado Aqui tu é mané Tu gosta de cantar Deixa eu te explicar Bagulho é muito doido Agora vou te falar Eu vou cantar sua música Sabe qual é? O dente roubo O Johnny roubou o dente da boca De Pelé Tu quer ver? Eu não Eu que foi A folha é mesmo Caraca, essa pessoa foi muito bolada Agora que eu entendi Mano, a rima foi maneiro Eu travei MC Doug MC Pelé Só pode haver um campeão desta batalha Deixa eu me posicionar no centro A minha esquerda MC Doug Não, não Toma aí, gente Tem um filho aqui me puxando Aqui, toma aí, gente A minha direita MC Pelé Barulho quem gostou da rima e do freestyle do MC Doug Doug Oh Barulho quem na final preferiu a rima e do freestyle do MC Pelé Oh MC Pelé Oh MC Doug Oh Descerou Descerou Ai ai Descerou Ai ai Descerou Vou ser sincero pra vocês, hein Rapaziada Barulho quem gostou da rima e do freestyle do MC Doug Oh Barulho quem gostou da rima do MC Pelé Oh Oh Tem que cortar a unha e tirar a cutícula, entendeu? Passa uma base que a unha fica brilhando Barulho quem ganha do terceiro round Olha só, puta que pariu Olha só, olha só Não sou infeliz Dente não Você não vai me matar nem com uns 5 mil nariz É no nariz ele falou dente Porra MC Pelé Caralho, tá carente Porra Tá falando o nome dele do nada Mas não por isso que eu faço a rima balada desimprovisada Ei, eu tô carente E ando de skate Já que você ama tanto o meu dente Vira a bunda e dá pra ele Tô malucu E tira o meu dente da boca Me devolve essa porra Eu não vou dar minha bunda não Eu não vou dar a bunda, meu barulho Eu não vou roubar sua profissão Por quê? Eu não vou roubar sua profissão Se eu começar a dar a bunda você fica sem ganha-pão Não faz o melhor sentido, mano Mas na moral aí Vai lá, Deus vem Vai, vai, porra Vai, Pelé Qual foi? 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 Aí, aí, aí Qual foi meu mar Vai voltar a ditadura Põe o caralho Pega a minha rapadura Pega a minha visão de quem eu vou é te gastar Põe o caralho Pega a pau e sai pra lá Meu mano, não quero tomar cachorra Foi comendo rapadura Que você quebrou essa porra Meu mano, sabe? Aqui você escolhe Ele tá banqueando Agora eu tô comendo e rapa mole Aaaaah Não se iluda Eu como rapa mole E não tô comendo e rapadura E pra ver esse Cê ganhou E tu pega lá A rapadura também Do meu outro avô Mano, eu mando os prims Não como raparinha Eu sou como suas primas Maria MC Pagoei muito doido Tu vai voltar de ré Meu mano, eu já te mato, moleque Tu é bom mané Caralho 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 Aqui rapaz Vá pro things É só desculpa MC Doug Vá para o ingresso Festa Wout TV da de Samorel grown up Tensi pessoal da camisa com a facção norte Juntamente com uma vaga para Campeonato Carioca de MCs MC Doug MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Doug Barulho para MC Doug Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma MC Pelé Campeão da edição 1797 da batalha do Drunk Aí Pelé, depois você vai lá no carro